Abertura Passei a salto Ia fazer 22 anos Ainda me lembro que comi com o meu filho nesse dia Um carro forte Tchau Tínhamos que esperar a hora, esperar uma hora que fosse de noite Para passar Nas linhas de De comboio Havia um carabineiro Espanhol Um menino e a mala de cartão Que se tinha deixado atrás a mala E deixou-me passar Se eu não tivesse esta esperança Esta fé Eu acredito que Deixa-me passar Linda Linda de Susa Em Paris A cidade onde chegou há 44 anos Com uma mala de cartão Um filho E muita pobreza É uma história igual a de tantos outros portugueses Para que vieram naquele tempo Viveu nos Bidonville Aqueles bairros de lata Para onde iam morar todos os imigrantes portugueses Quando chegavam à capital francesa Tempos difíceis Tempos de pobreza De desenrascanso Era preciso procurar trabalho E aprender a falar francês Tive que encontrar um trabalho E eu assim Começava já a saber algumas palavrinhas A pouco e pouco a gente aprende Quando somos jovens Aprende depressa o francês E eu perguntei Estava Vi Femme de chambre Quer dizer mulher de quarto Femme de chambre E eu perguntei ao Maciú Estalagem O que é que quer dizer Femme de chambre E ele disse Oh, linda Femme de chambre É limpar É fazer a limpeza Eu disse Isso eu sei fazer Porque desde pequenina a gente sabe E apresentei-me Num lugar de mulher de quarto Fui logo aceita Na rua Chateaubriand Ainda lá está o hotel onde começou a trabalhar E onde teve um dos primeiros empregos E onde teve um dos primeiros empregos A rua está diferente O hotel também Mas as memórias chegam depressa Eu tenho a impressão que é pequenin agora Oh! 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 Você está vendo? Você está no meu casamento? Eu trabalhava aqui Sim Ah! Você está no casamento? Você está no casamento? Você está no casamento? E aí? Você está no casamento? Olha como tudo é prova É verdade É verdade O Senhor Jesus Cristo Teve pena de mim Ele me pôs aqui E tudo o que fiz Seja cantar Ou seja criado Era como se fosse Um pão divino Oh! Duas bolas de cartão numa terra Ah! Veja, olha aqui Não, não, não Venê, venê Venê Eu te... 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 Uma moça jurava Linda de Souza emociona-se facilmente Diz que tem uma vida Como um conto de fadas Um conto Que começou neste restaurante Cheiro azete Precisava de comprar roupas e tudo E tudo Para mim as coisas mais baratas Depois indicaram-me Ali é o Marché Opusse Chama-se aqui o Marché Opusse Em Portugal também existe a mesma coisa E depois fui ali ao Clignancourt Um som de guitarras espanhóis Gitanas Entrei nesse café E havia uma senhora que cantava canções da Edith Piaf Que é uma grande Uma das melhores cantoras do mundo A Edith Piaf Toda a gente conhece Perguntei a ele Patrão Posso cantar uma canção? Deixou-me cantar umas canções francesas aqui Porque já fazia 3, 4 anos que estava aqui Etiaf L'Avion Rosa Bom Dessas coisas as conhecidas E depois Também Também canções portuguesas O folclórico O malhão Malhão Gosto Todos os franceses gostam aqui Deu nas vistas Deu nas vistas E demorou pouco tempo Para gravar um disco E ir à TV francesa cantar Pela primeira vez 20 milhões de espectadores Assistiram à emissão E agora A professora do Picatrão Se chama Linda de Sousa Vamos lhe aplaudir Encore uma vez Porque ela foi muito emocionante E foi a primeira vez Que ele fez Duas malas de cartão Numa terra de França Um português deixou assim seu Portugal Linda de Sousa nunca mais parou Até que em 1983 Foi parar à mítica sala de espetáculos de Paris O Olimpiado Que deixou seu Portugal O culpado É este homem Jean-Michel Boris Diretor de espetáculos do Olimpiá Até 2001 Ero Rousseau Olá Linda Tu vas bien ? Merci Je suis un peu fatigué Merci mon petit Je suis venu Merci Je suis… Je suis très ému Bon, je viens m'embrasser Bouge pas, bouge pas Bouge pas Je t'ensouplie Mais tu peux parler plus fort Mais je sais Et... Et... C'est moi la portugaises Et c'est toi qui les a ensablés Oh mon... C'est très amusant Merci Malheureusement, elas são sabladas por esta sala em que eu vivi há 46 anos. E o som sendo muito forte, eu perdoo o audição. Olha, então... Obrigado. Bom dia a vocês todos. Olha, é esse senhor... Bom dia. É esse senhor... Que tem confiança em mim. Ai, aquele... Oh, ça fazia 4 anos e 3 meses que eu chantei. Então, 82, eu acho que... 83, minha primeira Olimpia. Minha primeira Olimpia. Ah, sim, sim, sim. Dois malas de cartão numa terra de França Um Português deixou assim seu Português Como tantos outros celeram um Português de França O Português deixou-se ao Português Então, em janvier 83, Linda Souza é passada pela primeira vez em venete E eu devo dizer que todos fomos felizes porque isso foi um enorme sucesso. Dois dias depois que ele anunciou que Eva, telefonou-me a dizer Olinda, oito dias já está completo. Depois telefonou-me, Olinda, podemos fazer um mês. E eu disse, não, João Michel, 15 dias sim, mas mais não. Tenho medo. Tinha tanto medo. É, foi assim. E ele era evidente que eu não podia me arritar lá. E nós concluímos um contrato para o ano seguinte. Em avril 84. E, novamente, um mesmo sucesso. E o sucesso não para. Mais salas de espetáculos cheias. Mais discos sobre a vida difícil dos imigrantes como ela. Gente longe de Portugal. Deu uma grande força, um maior prestígio a Portugal. E nomeadamente às nossas tradições. Porque aquilo que ela transpirava através dos seus temas musicais era, sobretudo, temas tradicionais. O fado, claro está, que é a nossa canção nacional. E temas populares portugueses que nós vimos na altura. E penso que, realmente, isso foi um grande orgulho para a comunidade portuguesa aqui em França. Vendeu milhões de discos. Já para não falar, dos 2 milhões de livros vendidos com a mala de cartão. Uma biografia da cantora. No início de 2010, tudo se complicou. Sem dinheiro, apenas com uma pequena reforma, a cantora portuguesa passou por dificuldades. Nessa altura, acusou os antigos produtores de lhe terem roubado a fortuna e de a terem deixado na miséria. Atualmente, não gosta de falar num assunto. Muda logo de converte. Eu sou feliz. Oh, sabe? O público lá em cima está o tiro-liro-liro. Já vi um de uma palavra portuguesa, folclórica, a canção portuguesa. De onde tirei esta canção popular? Lá em cima está o tiro-liro-liro. Este é o homem responsável pelo ressurgimento da carreira de Linda de Sousa. Fabián LeCouvre, apresentador da TV France de um dos maiores estudiosos da canção francesa. Produtor também de outros artistas. O público, você sabe, não guérir jamais de sua infância. Então, hoje, ela é a chance, Linda de Sousa, de ter acompanhado a acompanhado a infância de milhões de pessoas no mundo. Em França, no Portugal e em todo. E então, as pessoas vêm rechercher, uma memória, um souvenir de sua própria infância. Eu digo que Linda de Sousa é um pouco a banda original da vida de milhões de pessoas, em França ou no Portugal. Olá, como você está? Como você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, você viu o que eu trouxe? Como você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem. 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 Não, mas não, se você quiser. Tudo bem. É sempre muito complicado quando a gente vai trabalhar juntos. Então, muito complicado quando a gente vai trabalhar juntos. Mas nós sentimos bem. Eu acho que nós temos uma verdadeira, ela como eu. E não estamos sempre comprometidos. Mas nós sempre estamos comprometidos. A gente tende a história das Idoles, celebramos a semana sua 10a aniversaria. Com Sheila. Linda de Sousa dá espetáculos ao vivo sozinha E também atua nos concertos da Ashton São espetáculos ao vivo com os cantores ídolos dos franceses Nas décadas de 60, 70 e 80 Salas cheias de gente para ver, ouvir e recordar C'était un cheval blanc C'était un cheval blanc Retrouvez à Ashton la tournée des idoles à partir du 4 novembre 2016 Entournée dans toute la France Voilà, ça c'est la robe, la robe de Linda Voilà Muito obrigada Je me suis bien Quando curada com a ordem de Dom Afonso Henriques, em 85 Ela representa para muitos imigrantes portugueses A concretização de um sonho De son côté de la frontière Elle n'a jamais connu l'hiver Elle sait le prix de la misère L'étrangère Elle n'a rien oublié de ceux Qui chantent avec les larmes aux yeux Alors elle est restée pour La lumière Elle n'a rien oublié de ceux Elle chante avec le soleil dans la voix Elle chante des amours qui n'existe pas là Elle chante des amours Elle chante des amours Eu tive muita sorte Porque cantei a vida Dos imigrantes Doutros iguais a si Exatamente Ninguém... Sabe, é rara as pessoas que falam dos pequeninos E de saber que havia uma coisinha como eu Muito madrida e tudo Não fui eu que lhes entressei Era a nossa vida Ma vie est toujours ailleurs Verso que on a besoin Je sais de leur mettre au coeur L'espoir qui est dans le mien C'est bon de chanter, chanter la vida Aller retrouver tous mes amis Je n'ai pas de frontière Foi a sorte que tive, sei que Os meus amigos Os nossos compatriotes E depois foi os espanhóis Todos os que foram emigrantes Que tiveram-se que se deslocar Para ganhar a vida Eu contava a vida dele outra vez Depois que está num domingo Começou uma... Agora com 69 anos Posso dizer Nunca, nunca pensei Uma vedeta Um star Star com me diz Não Eu sou uma mulher que canta É tudo Vive sozinha nos arredores de Paris E diz que a sua família São o público E os aplausos Mãe salteira Nunca casou Nem vai casar A culpa É de uma voz Um sábado Um sábado Vi um casamento Na igreja da Benfica Ah... O noivo E a noiva Tão lindos E eu Pus o cesto no chão E vi Esta noiva toda De branquinho E o marinho Eu estava ali Tinha 12 anos Quase 13 E uma voz Que ainda me sobe Ainda me toca aqui agora Aqui Uma voz masculina Tu nunca Nunca te casarás Nunca Tu Nunca Nunca pertencerás A A ninguém A um cão Ou A um homem Olha aí E diga assim Mas o que é que me falou aqui? Eu agora com 69 anos Já vivo Esta voz E nunca me casei Se calhar os homens Não gostavam Tinham medo Se calhar Nunca fui pedida Também nunca me pediram Casamento Não sou mais feia Que uma ou outra Não sei Mas esta voz Mas esta voz masculina Até a minha morte Vai-me Vai-me seguir Nunca disse Disse no livro Mas nunca disse isto Numa entrevista Agora posso dizer Porque a minha idade Me premente Gosta dos portugueses De Portugal Mas vem cá pouco Vai matando saudades De outra maneira Às vezes Estou Pode ser aqui Pode ser Noutro país Um cheirinho Ah A canção portuguesa Compreendo-a hoje Cheira bem Cheira a Lisboa A gente sente Quando vejo alguma coisa Ah Era como em Portugal Mas 46 anos depois É a vida É assim Posso tentar compreender O que eu estou a dizer Não é? Mas há um cheirinho Mas quando a gente Vê uma cor Um cheirinho Um prato Pastéis de bacalhau Quando faço Está sempre no nosso coração E pronto Esta É a história De Linda de Sousa Que chegou a Paris Na clandestinidade Trazia um filho nos braços Uma mala de cartão E muita miséria A mulher é Dias Que se transformou Numa cantora Com milhões de discos vendidos Uma vida Que serviu de inspiração Para milhões De imigrantes portugueses Asiversa Comprimento A gente Fala 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 Seja Fala 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 Obrigado.